Olá meus amigos e irmãos, que a paz esteja com todos vocês. Eu quero mandar um recado por Sérgio Correia. Sérgio Correia, você fez um vídeo desesperado dizendo que os ex-pastores são iguais ao diabo, a Satanás quando caiu, que você chamou Lúcifer. Vocês chamam Lúcifer porque vocês não conhecem a Bíblia. A palavra Lúcifer não existe na Bíblia, é apenas uma expressão. Então Satanás se rebelou e ele levou com ele a terça parte dos anjos. Então vocês chamam os ex-pastores que estão denunciando a verdade de caídos. Só que eu não sou fake news, ô Sérgio Correia. Eu não sou caído, não cometi nenhum erro. E mesmo aqueles que cometeram erros, o erro não é o problema. O problema é se manter nas heresias, nas hipocrisias, porque tem muitos bispos que estão contigo aí que tem uma vida promíscua. Você sabe disso, Sérgio Correia, e os seus pastores também sabem disso. Então nós não estamos aqui necessariamente para falar das hipocrisias da pessoa que vocês são, da imoralidade que vocês cometem, mas das heresias que vocês praticam. E as pessoas estão saindo porque estão abrindo os olhos, estão despertando. Então eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui para você ouvir o que o Sérgio Correia, o bispo do terror dos obreiros, falou dos ex-pastores. Diferente deles que pedem para vocês não assistirem os vídeos dos ex-pastores, eu vou pedir a você, assista o vídeo deles, ouça as palavras deles, principalmente agora perto do final do ano, em que eles vão falar da fogueira santa de Israel. Faça você uma avaliação, meu irmão. Pese em balanças fiéis, julgue você mesmo. Julgue você mesmo. Tá bom? Vou deixar na descrição do vídeo aqui a fala do Sérgio Correia, o link vai te jogar lá no Facebook. Eu não posso publicar aqui porque eu já falei a você, senão eles vão lá e tombam o meu canal porque eles são covardes. Eles bloqueiam. Eles impedem comentários porque eles não gostam de ser contrariados. Eles se acham senhores da verdade. Para eles, a instituição universal é o próprio céu e quem sai de lá está no inferno. Fica aí mais um vídeo e em breve estaremos gravando outras publicações. Um grande abraço a vocês, tá bom? Um grande abraço a vocês, tá bom?